O pai de uma adolescente de 14 anos procurou a nossa produção desesperado pedindo ajuda para encontrar a filha. A menina está desaparecida há seis dias aqui em Uberlândia. A Clarice Bernardes está com ele nesse momento porque nós estamos de braços dados, de mãos dadas, numa corrente de orações para que essa garota volte para casa. Afinal de contas, a suspeita é que ela ainda esteja por aqui, né Clarice? Oi Luciana, boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham por meio do Cidade Alerta Minas. Pois é, muito difícil a situação desse pai, já que a filha, Marcela Rodrigues, de apenas 14 anos de idade, está desaparecida há seis dias aqui na cidade de Uberlândia. A suspeita, assim como você disse, dos familiares do pai e da mãe é de que ela ainda esteja aqui na cidade de Uberlândia, ainda nas redondezas. Ao meu lado está o pai, Marcelo Feliciano, que vai contar para a gente, né Marcelo? Por que a filha desapareceu? Vocês já têm uma suspeita, né? Como que foi a última vez que ela foi vista aqui na casa de vocês? Boa noite. Boa noite. Eu vi a segunda-feira, ela estava aqui em casa, né? Estava aqui em casa de manhãzinha, conversamos muito com ela, que um dia anterior ela já tinha sumido, né? E devido a ter sumido, foi a presença de um rapaz aí que ela conheceu pela internet. E eu vi que o rapaz não era boa coisa, né? E eu falei que não ia aceitar o namoro com ela. Nesse meio termo aí, ela começou a faltar da escola, ficou um mês sem ir para a escola, né? E de imediato eu acionei o conselho tutelar, né? E fiz um boletim de ocorrência também. Aí já na segunda-feira agora, que passou, ela fugiu de casa. E de lá para cá, eu não tenho mais conhecimento da minha filha. Viram ela aqui no Canaã, me ligaram, deixaram o telefone com o pessoal lá e me ligaram. Falaram assim, ó, sua filha estava na rabeira de uma moto aqui. Infelizmente, estava usando droga, né? Maconha, cigarro, na companhia de uns meninos que tem lá, que eu já vi quem é, né? E para finalizar mais ainda, o celular dela sumiu. Um rapaz atende, mas não se identifica, né? E amanhã eu vou na delegacia e vou dar a queixa de fúrgula nesse celular, pelo e-mail que fala aí, né? E a gente está há três dias sem dormir, sem fazer nada. Eu não estou trabalhando direito, eu estou desesperado, né? E eu já não sei mais o que eu faço, né? A minha esposa já quase está, quase praticamente perdeu o serviço, né? E eu aqui já estou encaminhando também. Já andei, falaram que viram ela lá no... Ali próximo do Planalto, né? Eu fui aqui no Canaã, não consegui ver, conversei com o pessoal, os vizinhos. Os vizinhos viram ela, né? Falou que ela estava aqui agora, se você tiver chegado um pouco mais cedo. Mas eu nunca pego, né? E o desespero está aumentando. E já não sei mais o que eu faço. Então há indícios e colaboração das pessoas de que estão vendo a Marcela aqui pelos bairros da cidade de Berlândia. Você acabou de dizer Canaã. Mas a hora que eles passam a informação para você, você chega e ela já não está mais aqui. Ela está realmente fugindo da família, infelizmente. É, infelizmente. A gente vai lá, checa a denúncia. Ontem eu fiquei até uma e meia da manhã de hoje. Fiquei escondido numa pracinha que tem ali próximo ao Canaã. Não vi. Estava até arriscado de ser lixado pelos usuários lá, né? Porque, pô, é minha filha, né, meu? Eu não vou medir esforço. E mexer com a família da gente, a pegar é diferente, né, meu? Pelo menos comigo, né? E eu não sei. Estou andando que nem louco aí atrás. Estou pedindo ajuda de vizinhos, de populares aí. Nada. Nada de achar menina. Ela está na companhia de um maior de idade. E me falaram assim que, se maior de idade, também não é pouco que se cheira, né? Pai preso, né? Mãe mexe com coisa errada. O que eu vou esperar? Você, como pai, claro, fica com medo dessa situação. Você e a esposa, como você mesmo disse, estão preocupados, não estão conseguindo trabalhar. Tem mais dois filhos, duas crianças em casa para tomar conta, para cuidar. Como é que vocês estão fazendo para lidar com essa situação também? A gente não tem cabeça. O meu menino ali, o mais velho, depois dela, está doente, né? Ninguém dorme direito, ninguém come direito. A gente vai andar na rua aí, anda para cima e para baixo, não vê ela. Eu não sei mais o que eu faço. Praticamente, eu acionei vocês para me ajudarem, né? De pronto, aí me atenderam. E eu já não sei mais o que eu faço. E essa é a primeira vez que a Marcela realmente foge de casa ou ela já tinha tentado fugir algumas outras vezes? Você tinha falado um pouquinho sobre mudança de comportamento, Luciano. A gente conversou com ele um pouquinho antes de gravar essa entrevista, né? A gente fazer esse ao vivo. Ele falou um pouco sobre mudança de comportamento. Você percebeu que ela mudou depois, conheceu esse rapaz? Elas já tinham tentado fugir de casa antes? Conta para a gente um pouquinho como é o comportamento da sua filha. É assim, nós estamos há um ano e um mês aqui em Uberlândia, só de São Paulo, né? Ela só veio mostrar esse comportamento dela aí depois que a gente veio para cá. A gente morava lá no Canaã e depois a gente mudamos para casa. Quando a gente chegava aqui em São Paulo, passou um tempo, ela começou a estudar e já veio começar a mudança de comportamento dela. Ser agressiva, xingar, escutar essas músicas de funk. Não tem nada contra o funk, né? E começou assim. Começou a faltar da escola, sair com as amigas, ser agressivo com os irmãos dela, que ela nunca foi. Mudou tudo. Vem para cima de mim, me ameaçando, né? Xingando a própria mãe. Quantas vezes eu não intervi para as duas não ter um mal maior, né? E a Marcela mudou muito o comportamento depois que veio aqui para Uberlândia. Muito difícil essa situação. A gente deseja realmente que o pessoal possa colaborar. Como você enfatizou aí na tela do Cidade Alerta, o Céu no Pessoal pode acompanhar imagens da sua filha, da Marcela também. Quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a nossa equipe. E claro, a gente está aqui, ó, de mãos dadas com vocês. Para qualquer informação, quem tiver visto a Marcela aqui na cidade de Uberlândia, ou nos bairros próximos, ou na Redondeza, pode entrar em contato com a gente, que a gente vem aqui. Se Deus quiser, logo, logo, trazer uma boa notícia para essa família. Luciana, eu volto com você aí nos estúdios. Eu tenho esperança de que a Marcela volte para casa, porque, meu amor, a vida de uma rebelde, ela só é legal nos dois primeiros dias. Depois, quando a falta de dinheiro aperta, quando a fome chega, e quando os seus tais amigos viram as costas para você, é da sua família que você vai precisar. Esse pai não esconde a realidade. Ele sabe que é o momento da adolescência que a filha dele está enfrentando vários conflitos, mas ela é menor de idade. O pai e a mãe são responsáveis por ela. E não estão medindo esforços para levá-la de volta para casa. Eu quero falar com você que está assistindo o Cidade Alerta Minas, que está dando guarida para a Marcela. Para você que está aí, abrigando a Marcela na sua casa. Você está compactuando com uma mudança de comportamento que pode afetar drasticamente o futuro dessa menina. Ela não se governa. Ela não é dona do próprio nariz. Ela não é dona da própria vida ainda. E isso não vai acontecer dessa forma. Marcela, minha filha, toma juízo. Ouve seu pai, ouve sua mãe. Não é papo de véio chato, não. É papo de quem está falando com você, sabendo o que essa vida aí que você está levando, te guarda. No futuro, meu amor, você vai se arrepender amargamente por isso. Então, querida, dá tempo. Volta para casa. Seu pai está desesperado. Sua mãe está desesperada. E a gente está mostrando a foto da Marcela com autorização da família que quer informações. WhatsApp do Cidade na tela, por favor. Para o nosso telespectador que tiver alguma informação, alguma pista do paradeiro da Marcela, entre em contato com a gente nesse número, no 998829988. E vamos rezar por essa menina, porque ela está num momento de muita confusão mental, num momento de muitos conflitos internos, precisando de todo o nosso apoio, de toda a nossa oração. E vamos lá.